Bom dia, alvorecer! Hoje é domingo, dia 23 de junho. Quero falar um pouco sobre a energia do signo de leão, para que você possa começar a usar ela como um arquétipo. Arquétipo é tipo uma roupagem que você coloca ancorada na sua personalidade para lhe dar uma força durante um período da sua vida. A do leão é poderosa porque te conecta à energia do fogo, à energia da ação, da coragem, da motivação e da força. Quando você estiver se sentindo letárgica, imagina o rosto de um leão dentro de chamas vermelhas e alaranjadas bem na sua frente. E deixe ele rugir. E rugir cada vez mais alto, como se essa vibração estivesse se integrando a todas as suas células, com toda a força e a majestade dele. Vai sentindo essa reverberação se espalhar por todo o seu campo energético e repita a si mesma. Eu posso. Eu consigo. Eu mereço. Esse simples exercício vai te trazer uma força impressionante. Nós precisamos moldar a nossa mente e a nossa energia com esses estímulos. Precisamos acoplar essas potências, esses arquétipos, essas roupagens à nossa personalidade para que tenhamos mais força de seguir. O leão não teme a nada. Ele sabe que é o soberano. Faça isso sempre que estiver prestes a iniciar algo na sua vida ou vencer barreiras e obstáculos. Escutar aquele mantra de Ganesha ajuda bastante também. A afirmação do dia de hoje é Me conecto à força do arquétipo de leão. E a meditação do Portal Alvorecer para hoje é a cromoterapia sagrada. Vamos usar a força das chamas sagradas para te dar toda essa potência, te devolver toda essa força da sua essência que está aí dentro de você. Então se concentra, faz essa meditação com bastante presença, com bastante atenção que você vai sentir essa energia forte em ti. E o cristal de conexão do dia é a Selenita. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.